Música E aí amigos, aqui é o Falunca de Norte trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, mais um episódio da nossa série de Bonk.io Aquela série que tanto eu e vocês adoram aqui no canal E se você já curte, deixa aquele like sensacional pra dar aquela força Bora dar quick play e vamos buscar partidas insanas galera Porque aqui nós encontramos, aqui no Bonk nós encontramos E a galera tá cada vez melhor aqui, jogando muito bem Olha só, já ativaram ali a bola lendária do primeiro andar, entendeu? Eu vou tentar ficar aqui em cima, aqui na moralzinha, aqui ó Enquanto a galera guerreia lá embaixo, eu vou ficar aqui na moralzinha Ah, esse lugarzinho é meu né, do Veia tentar pegar o meu lugarzinho Que eu tanto trabalhei pra conseguir Olha só o que eu fiz meu Ainda bem que tá lento isso daqui Porque se tiver forte, vocês tão ligado que o negócio vai e joga pra longe né É complicado meus amigos, já conseguimos ganhar Oh, muito obrigado para o GD Zika Pro Muito obrigado para o Rafa Muito obrigado para a galera aí, ó A galera aí que tá aqui nessa partida E opa, parece que um deles já foi Nossa, Kyuubi mano, tem logo a Kyuubi aqui meu Logo a Akurama Foi pra longe, não conseguiu utilizar o seu chakra E faleceu Opa Salve galera Deixa eu dar um abraço, um salve pra galera ali Um salve pra você também que tá assistindo aí Sinta-se com um salve pra você Aqui, entendeu? Eu tenho que subir rapidamente Nossa Calma Pita O negócio tá diminuindo aqui meu Nossa senhora Calma Agora sobe aqui no degrau Ué Ué Não sabia que o GD Zika Pro Que tá com Ah, miserável Ah, miserável Vamos que vamos Deixa eu pegar aqui então Deixa eu pegar aqui sem dó Nossa, já pegaram ele sem dó Já joga os dois ali pra lá Kyuubi Vá Ah, não acredito que ele não caiu Não acredito Não, não Nossa, ainda bem que eu consegui desviar Caramba meu Será que ele vai conseguir voltar? Será que ele vai conseguir voltar? Beleza Nossa, isso foi épico A galera já tá cheia de pontos Olha só Já tenho ali com seis pontos Então meu objetivo é tentar passar Essa pontuação O Rafa, ele tá parecendo um Pokémon meu Eu só não lembro o nome dele Ele tá lembrando um Pokémon hein Nossa A batida da força ali foi tão forte Que a galera até teletransportou Não é mesmo? Ah, não acredito que eu errei Essa batida meu Não acredito Não era pra ter acontecido aquilo Nossa Mas tudo bem Tudo bem Vai lá Quero ver quem é que vai ganhar agora Em GD Zika Pro versus o Rafa Olha só Jogou o Rafa pra baixo O Rafa não O Zika Pro foi pra baixo Ele vai pular Mas essa tática já tá manjada né Essa tática já tá manjada E Zika Pro está com seis pontos ainda hein Então vamos lá galera Esse mapa eu não me conheço Eu não conheço esse mapa Eu não conheço O que tem que fazer aqui? Tem que girar aquilo? Se girar aquilo acontece o que? Eu não sei Só sei que um já foi pro Limbo né meu Olha Parece que isso daqui vai O que que tá acontecendo ali? Oh Entendi 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 Essa linha vai sendo puxada Que da hora mano Que mapa sensacional galera Primeira vez Que eu joguei nele E já consegui desofelizar From Gregor Friends Entendeu? Olha só O líder já foi pro Limbo mano Agora é o seguinte Lá vem a Kurama Lá vem a Kurama Entendeu? Ó Tchau Kurama Vai lá pro Naruto Vai 1600 XP Falta bastante ainda Pra estarmos evoluindo Mas vamos lá galera Vamos lá Olha só A briga já vai rolar Ô louco Bateu ali Ó Deixa eu descer aqui Uh caramba Essa foi Essa foi Peligrosa Não Não era pra eu ter saído Godzot Não era pra você tá muito leve Godzot Você precisa Ficar mais gordinho Eu comei mais pizza Olha só Agora vai ser uma briga entre A biji Ele ganhou das duas formas Os dois que bateram nele Foram pra fora do mapa Isso é Nossa Tomar cuidado com essa Não sei que aquilo Ah esse nuca Beleza Vamos encaçapar aqui Vamos encaçapar aqui Então Alguns players Ué Tem que Tem que morrer onde Ah É ali Ué Mas eu bati ali no meio Não foi Ué Foi pressão minha Não Não Calma Bati Beleza Godzot Incrível Incrível Foi muito bom Foi na sorte Isso daqui Eu não vou nem falar Que eu joguei bem nessa Porque Foi extremamente sorte Esse mapa pra mim aqui É novo galera Tá descendo ali alguma coisa Nossa Não pode bater nisso não Não bate nisso não Porque tá Tá perigoso demais galera Então temos que jogar O inimigo pra lá Ó Vou tentar jogar aqui ó Vai lá Rafa Apesar que você pode tentar Bater ali E bater no inimigo né Tentar Acabar com essa Kurama Ih Olha só Valeu Rafa Você é muito bom Rafa Você Nossa Tá teletransportando um pouquinho Você por acaso Ué O que aconteceu ali Eu acho que ele ia bater ali E bater em mim Só que Acabou saindo Hein meu Vamos lá galera Vamos lá Porque esse mapa aqui Vocês estão ligados Que é frenético galera Ele tem Ali uma Nossa Nossa Eu acho que aconteceu Um erro ali hein Eu acho que aconteceu Um erro Vamos lá Rapidamente Aqui vai apertando Pra direita Porque aqui tem que Ir devagarzinho Entendeu Ó Ai ai Vai 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 Rápido Rápido Eu sabia que ele ia pular Ele achou que eu ia pular É só ficar paradinho Entendeu 8 pontos Já consegui passar hein galera Meu objetivo está concluído Mas Meu objetivo é chegar Nos 10 pontos agora O que que eu vou fazer Eu vou tentar subir aqui Eu não sei porquê Mas esse mapa me lembra Super Mario Eu não sei porquê Eu não sei se é por conta Dessa ponte aqui Que vai pra baixo Pra cima Assim Vai pro lado Pro outro Mas Eu me recordo Do Mario Meu Sabe o Mario Vocês conhecem o Mario Ó Eita Agora vai ficar Insano hein Olha lá Eita Foi jogada pra fora Por que que eu tinha que cair pra fora Porque ele não podia ser no meio Ali né Tinha que ser logo pra fora Eu ia tentar jogar ele mais pra cima Eita Aqui já foi dois Esse mapa aqui Ué Que legal né meu Eu acho que Embaixo Faleci Meu legal os mapas novos Assim tá Tá bem divertido Viu Esse mapa aqui Eu acho que É ele mesmo Ele fica descendo Ele fica descendo E Eu acho que é tipo Com a força Que bate nele Que ele vai descendo mais rápido Então assim Você tem que ter a sorte De ser o último sobrevivente Da galáxia Não Ok Tô vivo ainda Tô vivo Opa Eu acho que alguém vai falecer Não 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 Sobrevivi no último segundo Fiz o meu décimo ponto De uma forma épica Galera Meu Deus Caramba mano Que sensacional Nossa senhora Épico demais É épico demais Foi uma mitagem ali Incrível Deixa eu tentar Opa Opa Nossa Aquela batida ali Foi sem querer Mas foi perfeita Ó Ó Ó Ó Calma Calma Que o mapa tá se afastando O mapa tá se afastando Tá ficando perigoso Galera Como já dizia o Belu Peligroso Ó Mandei um pra longe E é isso aí galera Onze pontinhos aqui Sensacional Vamos lá Que estamos jogando Muito bem aqui O Boku Poteu de hoje Olha só Já mandei um pra longe Já mandei um pra longe Ó Ó O falecimento ali Já foi mais um também A bolinha tá subindo Tem que tomar cuidado com isso Olha só Parece que o mapa está Não Aí pareceu o meio Eu pensei que o meio ali estava O louco mano Já conseguimos aí Ganhar mais uma Galera aqui joga bem Só que eu não sei O que está acontecendo Eles estão Talvez Fracos O que está acontecendo Eles estão Ficando mais fracos Cada vez mais Nossa O que você fez comigo Cube Por que você fez isso comigo Nossa Foi tipo Muito bom aquilo ali Olha lá Mitou Mitou o que aí Eita Priula Eita Priula Olha o lobinho Eita Priula É pesadão Olha lá É pesadão Ó Calma Ó Vamos descer aquela parte ali Ó Ih 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 Joguei Joguei pra fora Vai mapa Vai mapa Desce aqui mapa Desce aqui Boa Certinho meu Muito bem Calculado Friamente calculado Vamos lá então Vamos que vamos Porque a gente está jogando Benzão hoje Entendeu Eita Que esse mapa é complicado Hum Não 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 Eu preciso descer rapidamente Vai 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 Rápido Não Briga entre vocês Não deixa ele Ah Eu ia chamar ele de Bilu Meu É porque está aqui o Bibiju Eu estou pensando que é Bilu Eu ia Eu ia tentar entrar lá Mas não deu tempo Não deu tempo Galera Ó Aqui a treta é insana Entendeu Aqui não pode acontecer Essas tretas Ó Não Pulou muito Você pulou muito Não era pra ter pulado muito Não Irineu Se você pula Imagina eu Calma Relaxe Relaxe Meu Eu acho que esse daqui foi mais fácil Não foi Porque eu simplesmente Não fiz nada Eu só fiquei na minha ali Entendeu Só na minha Fazendo amizades Ó Calma Eu não tenho impulso ainda Eu preciso Pegar impulso Tem que tomar cuidado com isso daí Ó Não posso deixar isso acontecer Entendeu Não Não dá impulso pra ele Não Ué O que foi isso O que foi isso Calma Agora eu vou pegar E pulsir aqui Beleza Não Não Sai fora Sai fora Sai fora Opa Acho que você foi ludibriado Não é mesmo Beleza galera Só mais um ponto E concluímos O nosso destino Aqui no Bonk Vamos lá Vai ser esse mapa Eu tenho certeza que vai ser esse mapa Olha só Já mandamos um para Tudo bem Tudo bem Não vai ser esse mapa Então Não será esse mapa Tudo bem Nossa Zira Pro Eu achei que era Zika Zira Pro Zira Pro Você por acaso aprendeu o teletransporte do Goku É mesmo Olha lá Já vai um pulimbo Sem dó Mano Aqui é sem dó Galera Ah Ainda bem Nossa Deu tempo Calma Vamos lá Os últimos serão os primeiros Não é mesmo Olha só Não Esse tá fazendo um ponto pra caramba Então peraí Então peraí Estralei aqui o pescocinho Tipo Tipo pículo Entendeu E agora vamos Vamos pra briga Entendeu Assim como Não mano Agora Sério Agora entrei no modo No modo No modo Que eu vi agora Eu já fiz 15 pontos faz tempo Agora que eu vi Eu nem sabia que eu tinha feito 15 pontos Eu nem sabia disso Olha lá mano É assim que funciona Entendeu Já que você Está Muito bom Nós temos que eliminar aqueles que estão Bons demais Entendeu Os caras que ficam fazendo pontos assim Muito seguidos São os mais Perigosos Perigosos Olha só Já foi um ali Calma Ó Toma Isso aí mano Fui pra longe Entendeu Ainda fiz ponto pro cara ali É nóis Cube Biju Então é isso galera Esse foi o episódio de hoje Partidas épicas Consegui fazer bastante pontos Com facilidade Hoje A galera jogou muito bem Parabéns aí Os participantes Eu ficando por aqui então galera Muito obrigado a todos que assistiram Um salve a todos vocês Deixa aquele gostei sensacional Pra dar aquela força Conto com o apoio de vocês Então Vou ficando por aqui Até a próxima Um abraço E falou Tchau 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 Tchau